Estava lado a lado com o perigo Procurando a música A música que tocasse o meu coração Passos apressados, quase correndo Procurando a música A música que tocasse o meu violão O amor na vida todo mundo tem Amor perfeito quase ninguém fez O amor na vida todo mundo tem Amor perfeito quase ninguém fez Ou não Olho da janela do meu quarto Ouço o canto dos pássaros Da música Que eu procurei Acariciando os meus ouvidos Com a linda canção Divisão da música Que eu cantarei O amor na vida todo mundo tem Amor perfeito quase ninguém fez O amor na vida todo mundo tem Amor perfeito quase ninguém fez Ou não Amor perfeito quase ninguém fez 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 Amor perfeito quase ninguém fez